FALAMOS NESTE PODCAST SOBRE SATANÁS Não muito, não focamos nele, mas falamos sobre ele e os seus desígnios, geralmente para ver o que Satanás não pode fazer conosco. Há muito o que ele não pode fazer contra nós como cristãos, porque Cristo o desarmou de duas maneiras bem importantes. Nós olhamos para isso em fevereiro no podcast 1750. Pastor John, hoje mudamos a questão e perguntamos o que Satanás pode fazer aos cristãos. Pedro adverte os crentes de que Satanás procura nos devorar o que levanta duas questões. Uma vem do Russ na Virginia Beach, Virginia. Ele descreve, olá, pastor John, minha pergunta para você é sobre 1 Pedro 5, 8, 9. Pedro está dizendo que o diabo procura nos devorar em nosso sofrimento e por meio dele? Ou ele está dizendo que os constantes ataques de Satanás são o nosso sofrimento? E o Stephen Rochester, Nova York, está perguntando sobre esse mesmo texto. O pastor John, olá, 1 Pedro 5, 8, diz que Satanás é o nosso inimigo e eu creio nisso. Mas os inimigos se opõem a nós de maneiras muito específicas e não tenho certeza disso em relação a Satanás. Minha pergunta é como? Como Satanás é o nosso inimigo? Obrigado. Primeiro, aqui está o que 1 Pedro 5, 8, 9 diz. Então, o Russ pergunta, A palavra sofrimento se refere a tudo o que Satanás faz conosco? Ou quer dizer que Satanás está por trás da dor ou sofrimento cristão real? Bem, creio que praticamente todos os intérpretes concordam que a segunda é a resposta certa. Pedro está se referindo a sofrimentos reais de vários tipos que os cristãos estão sofrendo em todo o mundo. E Satanás está por trás deles, fazendo todos os esforços para usar esses sofrimentos para destruir a fé dos cristãos. Isso é o que significa procurando devorar. Ele devoraria um cristão se pudesse usar esses sofrimentos para nos fazer jogar fora a nossa fé, na bondade, na sabedoria e no cuidado de Deus. E nos voltar contra Deus. Ora, creio que essa é a interpretação correta sobre o que os sofrimentos se referem. Primeiro, porque os outros tipos de tentações que Satanás lança sobre nós, como tentações de luxúria, cobiça ou orgulho, podem realmente devorar as pessoas. E ele faz parte delas. Mas isso não é considerado sofrimentos. Portanto, nem todos os ataques de Satanás contra nós são considerados sofrimentos. Na verdade, Satanás é muito bom em nos atacar tanto com prazeres quanto com sofrimentos. A fé de mais pessoas, eu arriscaria, é devorada por ser atraída para o prazer pecaminoso, assim como é devorada pelos sofrimentos. Outra razão pela qual eu penso que a interpretação está correta, ou seja, que a estratégia específica de Satanás mencionada aqui no versículo 9 é o sofrimento cristão, é que Pedro já se referiu a isso em 1 Pedro 1, 6, 7. Ele diz, Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Assim, ele já nos preparou no início de sua carta que a nossa fé será provada como no fogo, por meio dessas diversas provações, isto é, sofrimentos. Então, ao responder a pergunta do Russ, creio que já estamos respondendo a pergunta do Steve, porque Steve está perguntando quais são as maneiras específicas pelas quais esse leão satânico se opõe a nós? Como ele é o nosso inimigo neste texto? Ora, a principal resposta que vimos é que ele é o nosso inimigo por causar sofrimento ao cristão. Seu objetivo ao causar esse sofrimento é nos enganar, fazendo-nos acreditar que Deus está contra nós e não conosco. que Deus é impotente, talvez, e não pode parar o sofrimento, um Deus pobre. Em outras palavras, por meio desse sofrimento, Satanás visa minar a nossa fé na bondade de Deus, ou no poder de Deus, ou na sabedoria de Deus, ou na benevolência de Deus. E se Satanás puder fazer isso, seremos devorados, destruídos como cristãos. Iremos naufragar em nossa fé e ele terá conquistado uma vitória tática. Mas podemos ser mais específicos agora em como Satanás faz isso, porque é isso que Steve está perguntando. Darei quatro exemplos de como Satanás se opõe aos cristãos por meio do sofrimento. Primeiro, Satanás está por trás de muitas doenças, embora não todas. Por exemplo, depois que Jesus curou a mulher encurvada por 18 anos, ele defendeu a sua ação para os líderes, dizendo, Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Em outras palavras, Satanás está por trás dessa doença, dessa condição debilitada em que essa mulher está há 18 anos. Vemos um exemplo disso na vida dos cristãos, em 2 Coríntios 12, 7, onde Paulo recebeu aquelas visões incríveis. Paulo explica como Deus projetou, planejou, impedir que ele fosse soberbo por meio dessas visões. Aqui está 2 Coríntios 12, 7, E para que não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Isso é especialmente importante, porque aqui temos tanto a atividade de Deus quanto a atividade de Satanás. Sabemos que Satanás não pretendia impedir a soberba de Paulo. Ele quer que Paulo seja soberbo. Ele quer destruir a sua fé com a soberba. Salvar Paulo da soberba era o propósito de Deus. Deus pretendia manter Paulo humilde e santo, mas o instrumento da obra santificadora de Deus é chamado de mensageiro de Satanás. Isso é incrível. Então, o que aprendemos é que mesmo quando Satanás está trazendo algum tipo de espinho ou sofrimento na vida de um cristão, ele não é soberano. Ele não tem a última palavra. Ele está debaixo da supervisão de Deus. E enquanto o designio de Satanás é a destruição da fé de Paulo, o designio de Deus é o fortalecimento da fé de Paulo e a preservação de sua santidade e humildade. Mas há outra maneira de Satanás provocar o sofrimento dos cristãos. Ele, às vezes, os lança na prisão. Apocalipse 2.10 diz Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E perguntamos, Ora, como Satanás pode fazer isso? Como Satanás faz isso? Como ele lança os cristãos na prisão? E uma resposta é da mesma forma que ele lançou Jesus na prisão, no jardim. Da mesma forma que ele lançou Jesus na cruz. Como isso aconteceu? Aqui está João 13.2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, em João 3.27 diz E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, O que pretendes fazer, faz-o depressa. E ele saiu e traiu Jesus. Por assim dizer, lançou-o na prisão. Só que pior, podemos supor que esse tipo de coisa acontece regularmente para causar muito sofrimento aos cristãos. Satanás coloca no coração das pessoas traírem os cristãos ou mentir sobre os cristãos e assim levá-los ao sofrimento, seja na prisão ou em alguma outra consequência. Portanto, concluo que em 1 Pedro 5.8.9, o rugido do leão, este leão que ruge tentando devorar as pessoas, é o rugido do esforço de Satanás para incutir medo nos cristãos pelo sofrimento que ele traz para suas vidas. Ele almeja que o medo destrua a fé deles. Sabemos, por 2 Coríntios 12, e pela história de Jó 1, e pelo fato de que Jesus ordena os demônios e eles obedecem que Satanás não é soberano. Deus é. Onde quer que Satanás esteja agindo, ele está agindo por permissão, não porque tenha o controle final. no entanto, ele é real. Ah, ele é real. Ele é forte. Ele é mau. Ele está em uma coleira longa. Debaixo da providência de Deus, ele causa danos terríveis. Portanto, Pedro não diz, oh, Deus é soberano. Ele diz, sedes sóbrios, estejam atentos. Resista. Resista firme na sua fé. Lute. Isto é, pegue a espada do Espírito, a palavra de Deus e enfia na face de Satanás. Acredite na promessa de Deus. mantenha-se firme e não seja sugado pela tentação de Satanás de que Deus é mau ou que Deus é fraco. Deixe que o fogo do sofrimento purifique e fortaleça a sua fé. Não a destrua.